Olá pessoal, aqui é a professora Luana de Português do Alternativa Pré-Vestibular. Vamos agora a algumas dicas especiais para o PS1. Três conteúdos merecem atenção. Fonologia, morfologia e concordância nominal, que é pela primeira vez que aparece no PS1. Na fonologia, lembrem que o fonema é apenas a representação sonora da letra. Já a letra é a própria grafia da escrita. Por isso que os encontros têm a mesma quantidade de letras e fonemas e já os dígrafos nós temos mais letras do que fonemas. Por isso, tenham atenção na contagem para cuidar os dígrafos. Sempre diminuirão a quantidade de fonemas. Na morfologia, entre os seus conteúdos, é preciso ter atenção para os processos de formação de palavras, derivação e composição. Lembrem que a derivação nós temos apenas um radical e nele podemos colocar prefixo ou sufixo ou os dois ao mesmo tempo e também derivar palavras de um verbo que indica a ação ou transformar as classes de palavras em um substantivo. Já na composição, nós temos os processos de justaposição e aglutinação. Lembrando que na justaposição, os dois radicais não perdem elementos. Já na aglutinação, algum elemento é perdido. E para finalizar a dica do PS1, tem que lembrar da concordância nominal. Pela primeira vez, ela vai ser cobrada no PS1 e provavelmente teremos uma questão desse conteúdo. Por isso, lembrem da regra geral. Todos os nomes concordam com o substantivo. E alguns casos que merecem cuidado, como nas frases. É proibida a entrada e é proibida a entrada. Se nós tivermos este artigo ou um pronome, a concordância deve ser feita com substantivo. Se não, ele fica invariável. Preste atenção para as palavras bastante e caro. Se eles funcionarem como advérbios, são invariáveis. Agora, se acompanharem o substantivo e funcionarem como pronome, variam normalmente com o substantivo. Por isso que nós podemos ter frases como Há bastantes dúvidas sobre o conteúdo. Esse bastante concorda com dúvidas que é um substantivo. Boa sorte e até a próxima! Boa sorte e até a próxima!